Música Tranquilo e calmo, campeonato paulista O Corinthians deu um passo gigantesco, importantíssimo, para conquistar o campeonato paulista desse ano O time do Santos parece um time velho e cansado Só tem o Neymar naquele time com qualidade O Cícero, se fosse um bom jogador, se fosse esse monstro que muitos dizem, teria ficado no São Paulo Não teria descido para a baixada Montijo, mesmo quando ainda estava no Cruzeiro, há muito tempo ele já não é Montijo No Santos ainda tem as contusões que atrapalham demais Neymar, sozinho, não anda conseguindo ser o Neymar que nós esperamos ver Essa conversa também de transferências para a Europa, transferências para o Barcelona, para o Real Madrid, para o Chelsea E para onde quer mais que seja, toda semana vendem o Neymar para algum lugar Isso também pode estar mexendo com a cabeça do jogador, com o imaginário do que ele vai encontrar pela frente Certo é que o Santos tem uma parada dificílima para encarar na próxima semana Que é tirar a vantagem corintiana na Vila Belmiro O jogo na Vila tende a ser outro Mas o Santos vai ter muita dificuldade, pois o estilo de jogo do Corinthians que privilegia a marcação É ideal para esse tipo de jogo Estando com a vantagem, o Corinthians não precisa se arriscar Diferente do que o próprio Corinthians vai enfrentar contra o Boca no meio da semana O Corinthians está em desvantagem Vai ter que sair Vai ter que correr riscos Porque precisa buscar o resultado Na Vila, diante do Santos A história será A mesma Do que foi nesse domingo O Corinthians tem mais time que o Santos Daí a ser campeão Daí a conseguir manter o resultado É outra história É clássico Se resolve dentro das quatro linhas Aqui nós damos opinião e não ficamos em cima do muro E creio que o Corinthians será o campeão paulista O maior do futebol brasileiro hoje Música 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 Legenda Adriana Zanotto